Olá, então pessoal, seguindo que as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, na parte de efeitos, né, do remoção de ruído, então já estou aqui com o meu Spectre View aberto na aula anterior, tá, então na sequência aqui, ó, vamos ver então aqui ainda a redução de ruído, nós temos aqui, ó, tá, que é o efeito remoção, remoção de som, tá, então é aí na parte de restauração de ruído, ok, é muito parecido com essa parte de cima aqui de redução apenas, só que ele vai reduzir aqui, ele remove essa diferença, mas mesma coisa, você precisa selecionar um trecho aqui do seu áudio que você tenha ruído, ok, então nós entramos aqui, ó, agora habilitou essa opção aqui, Leonard Sun Model, então ele fez a análise e agora sim, então nós conseguimos, né, ó, fazer a remoção. Ó, veja que abre um painel diferente daquele painel de antes, de redução de ruído, tá, então aqui, ó, eu tenho já os presets que eu posso colocar, por exemplo, ó, se você tiver, digamos, sirene, tu manda remover sirene já, tá, tu tem, tu tem, tipo, aqueles tons, longos tons de, de, de campainha, remover, ah, então tu pode já remover diretamente o que você tem, né, então ele vai fazer uma análise, ele tá calculando aqui, né, e você dá um play, ó, porque ele removeu, eu tinha um ruído aqui de rua, que era um carro passando, ele reduziu, tá, ele só não reduziu esse, deixa eu aumentar pra você poder ouvir, ele tem um nheque, nheque, esse nheque aqui, nós temos então ruídos, então aqui, esse nheque aqui é da minha boca, tá, fez um, mais ou menos isso aqui, mas é isso que ele faz, tá, nada mais do que isso aqui, então ele é muito parecido com o recurso anterior, ok, só que aqui nós temos uns presets prontos, né, onde então você pode entrar e, e ver, então, a forma melhor que ele fica pra você aí, lembrando que nesse modo Spectral View, você pode fazer isso aqui, né, a gente pode selecionar, digamos, só uma partezinha aqui, ó, tipo, aqui eu tenho esse nheque, né, da minha boca, ó, então eu posso selecionar só isso aqui, no meu modo Spectral View, que a gente já viu na aula específica de Spectral View, né, então se você tivesse uma sirene aqui, ó, um bombeiro passando atrás aí, uma ambulância e tal, então você pode selecionar só essa partezinha aqui, ó, e você pode apagar, né, dá um delete, ó, eu não apaguei totalmente, aqui tem mais uma fagulhinha aqui, delete, aí está, nós temos então ruído, né, daí sim, então, ó, sumiu daqui, daí, a partir daqui, então, você pode selecionar e fazer a redução de ruído, ok? Perfeito, deixa eu ver aqui, aí, então, nós temos a sequência aqui, tá, então, nós temos os outros aqui, ó, que realmente, no meu entender, são os mais utilizados, tá, que é, então, esse Adaptive Noise Reduction, tá, que ele é, então, a redução de ruído adaptativo, né, o que que ele faz? Ele elimina, então, o ruído de banda larga variável aqui, ruídos de fundos, rumores, vento, certo? E esse efeito em tempo real, ok? E nós temos também outro muito parecido aqui, ó, que é esse automático click removal, tá, o que que ele faz? Então, é uma remoção automática, ele vai corrigir uma grande área de áudio com um único click, então, esse aqui são, e aí, nós temos esse Phase Correction, né, que é a correção de fase, ok? Então, é uma fase de correção automática, ó, Automatic Phase Correction, os textos são bem parecidos, então, ele endereça erros, né, assim, com frequência desalinhada, manchas no teu som aqui, microfones, e ele vai relacionar mais, relacionados à fase, tá, mas, então, tem que entrar pra gente ver, né, então, assim, vamos selecionar primeiro isso aqui, ó, digamos que eu quero todo ele, ok? Eu tenho aqui, eu não tenho ruídos no áudio, ok? Eu tenho, tipo assim, eu tenho mais essa parte de, 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 um pouquinho de chiado, tal, né, mas não tem, tipo assim, que entram, no meio da minha fala, entra alguém conversando, entra um gato mirando, sabe, consegue me entender, ou um, ou um, um bebê chorando, ou uma sirene, eu não tenho esse tipo de intervenção aqui, porque eu tenho aqui apenas um ruído, que é isso aqui, ó, né, em todo ele, então, eu seleciono o primeiro aqui, selecionei todo ele, vamos aqui, ó, efeitos, redução, então, nós temos aqui, o, o primeiro, o Adaptive Noise Reduction, né, ok? Então, é redução de ruído adaptativo. Eu dou um preview aqui. Olá, então. Não é, pessoal? Então, olha só, se eu dar um preview aqui, ó. Então, para a gente fazer uma gravação na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC, certo? Então, ele faz já uma adaptação aqui, ele mesmo já faz as correções, tá? Então, nós temos aqui, ó, as opções, né, dentro dele aqui, então, nós temos aqui, ó, reduz o ruído, ó, reduz o ruído, tá? Então, aqui ele determina o nível de redução do ruído, valores entre 6, aqui, ó, entre 0, aqui, e 40, tá? Nós temos o ruído em si, Noisness, né, indica a porcentagem de áudio original que contém o ruído, então, aqui, nós temos aqui, ó, quase 30% do áudio contém, 30%, ó, contém ruído, tá? Aí, nós temos aqui o piso de ruído em sintonia fina, tá? Fine Tup Noise Fluor, tá? Aqui é o piso de ruído, 2 dBs. Nós temos aqui o limiar do sinal, tá? Que ele ajusta manualmente o limite de áudio desejável acima ou abaixo do limite, mais ou menos, né, aqui de Calcula. Nós temos já a taxa de decaimento espectral, aqui, ó, espectral decay rate, tá? Que ele determina a velocidade com que o processamento do ruído diminui, 60 dBs, tá? Então, se a gente ajustar mais ou menos essa aqui, ó, essa definição aqui, ela permite que a gente possa reduzir, então, o ruído com menos artefatos, né, com menos poluição, ok? Só que os valores que são, sim, muito curtos, eles criam sons barulhentos, borbulhantes, né? Então, a gente vai fazer um teste aqui, ó. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizar por aqui essa gravação. Um grande abraço. Quer ver, ó. Ó, tá vendo que ele deu uma... Parece que ele ficou, tipo, com um eco, né? E nós temos a preservação de banda larga, tá? Que é esse item aqui, ok? Que ele mantém o áudio desejado em faixas de frequência especificadas, né? Pelo programa. Então, na verdade, o que ele faz aqui, ó? E aqui nós temos esse high quality modo, tá? Que ele... Ah, nós temos o tamanho do FFT, que determina que quantas bandas de frequência individuais... Aqui, ó. Quantas bandas de frequência individuais ele vai analisar, ok? Então, a gente pode escolher uma configuração alta para aumentar a resolução de frequência, ou uma baixa para aumentar a resolução de tempo. Então, quanto mais eu aumento aqui, ó. Vamos finalizar por aqui essa gravação. Um grande abraço. Quer ver, ó. Olá. Então. Então, acaba deformando, né? Então, cada... Peço de som. Então, aqui seria mais baixo. Então, cada opção que a gente tem aí, né? Ele vai dar aí um resultado diferente. Nós temos os presets aqui em cima, né? Que é justamente, lá, ó. Deixar ele mais... Mais heavy, nice. Mais lightzinho, ó. Nós temos... Nós temos, então, ruídos, então, aqui de fundo... Então, se eu aplicar, ó. Ele vai modificar o gráfico aqui. Então, é isso que ele faz. Tá? Então, ele pega num todo aqui e ele acha uma forma, né? De compensar aqui. Ok? Aí, nós temos o automático, click removal. Que é um efeito automático do removerador do click. Então, para remover rapidamente... Opa, só um pouquinho que tem um barulho de som aqui, então... Não, não tem nada. Ó, tranquilo. Tá? Então, ele remove rapidamente, né? Essas negócios de estática, de vinil, etc. Então, esse efeito fornece as mesmas opções do de clicker. Ok? Sabe aquele efeito de clicker, né? Que a gente viu? Então, ele permite escolher quantos cliques detectados devem ser tratados e tal. Só que aqui, no entanto, esse automático click removal, ele funciona em tempo real. Você pode combiná-lo com outros efeitos. Então, eu vou dar um play aqui, ó. Mas é apenas um teste. Então, para a gente fazer uma gravação. Então, ó. A redução de ruídos aqui dentro do Audition CC. Certo? Então, aqui, ó. Complexidade, né? Então, nós temos aqui o limite, que é esse threshold. O limite determina a sensibilidade ao ruído, tá? Então, configurações mais baixas, ele detecta mais cliques. Ok? As configurações vai de 0 a 100, aqui. E o padrãozinho que a gente usa, geralmente, aqui, então, de 30. Certo? E nós temos a complexidade aqui, ó. Complexity. Ele indica a complexidade do ruído. As configurações mais elevadas aplicam mais processamento. Então, ele aplica mais processamento. Mas pode degradar a qualidade, como a gente viu anterior ali. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizar por aqui essa gravação. Um grande abraço. Ó, aqui ficou bom. Então, se eu mandasse aplicar aqui, ó. Ele vai aplicar. Veja que aqui ele quase reduziu a 0, né? Os ruídos. Então, é um efeito automático. De correção de fase. Efeito automático de removedor de clique. E aí, então, nós temos... Ainda aqui, ó. O automatic phase correction. Tá? Que é um efeito automático de correção de fase. Ok? O que que ele faz isso aqui, ó. Então, também. O phase também são esses ruídos, né? Que ele entra aqui automaticamente. Ele endereça uns erros de... Tipo, esses... Esses... De cabeça de fita. Aquelas fitas antigas. Manchas, estéreis. Tá? Hoje, a gente pode ver aqui por baixo. Essa coloração diferente aqui, né? No nosso spectral. Aqui embaixo, ó. Ok? Aí, nós temos as opções aqui. Ok? Nós temos o global limit shift. Tá? Então, ativa os controles deslizantes shift de canal esquerdo e direito. Isso permite aplicar uma mudança de fase. Uniforme para todo o áudio selecionado. Então, eu posso escolher aqui, ó. Se eu quero modificar mais o canal esquerdo, mais o direito. Alinhar automaticamente canais seguindo Auto Center Panning. Aqui, ó. Auto Alinks Channels, né? Ou Auto Center Pannings. Então, se eu posso desabilitar aqui, ele faz uma correção automática. Ok? Nós temos uma resolução de tempo aqui, que ele especifica, na verdade, o número de milissegundos em cada intervalo processado. Então, nós temos valores menores, que aumentam a precisão. Os maiores, né? Que aumentam o desempenho. Nós temos a capacidade de resposta aqui, ó. Tá? Que ele determina a velocidade de processamento geral. Então, as configurações lentas aumentam a precisão. E as configurações rápidas aumentam o desempenho. Então, nós temos que decidir se eu quero aumentar a precisão ou o desempenho. Geralmente, a gente aumenta a precisão, né? Ok? Aí, nós temos o canal. Ele especifica a correção de fase dos canais, que será aplicada. E temos o tamanho da análise, que especifica o número de amostras em cada um analisado. Então, aqui, ó. Cada um dele vai depender. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizar por aqui essa gravação. Ele vai fazer uma análise mais detalhada ou não. Ok? Isso aí, pessoal. Vai ficar muito extensa essa aula. Então, na próxima aula, nós vamos dar um encerramento aqui dessa parte do redução de ruído. Certo? Então, é isso aí. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.